Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, vocês devem estar se perguntando aí por que eu comecei o vídeo no Google, né? É gente, mas como vocês estão vendo aí na descrição, né? Eu tô falando sobre a minha conta, o que tá acontecendo, o que aconteceu, eu não sei. Eu sei que há uns 15 dias atrás eu olhei ela. Eu vou colocar lá no meu canal pra vocês verem. Então, eu tava olhando minha conta lá, como é que tava, né? O andamento lá. E eles falaram que tava numa análise. E eu só vou entrar hoje, já tá com 15 dias, gente, que eu entrei, já faz. Eu vou entrar novamente, minha conta já tá aberta aqui, meu canal, né? Só vou entrar nele, ó, gente. Aí eu vou colocar aqui em estúdio de criação, ó. Já cliquei. E vou aqui em canal, gente, ó. Em canal. Aí, aqui tá o meu canal, tá a minha fotinha aqui, que essa fotinha já tá precisando trocar, né, gente? Tá precisando ser trocada. Então, gente, aqui, ó, tão tudo ativado, né? Enviando, é... Transmissão ao vivo. Esse aqui incorpora a transmissão ao vivo. Vídeos de... Vídeos mais longos. Tá tudo aqui, tudo ativadinho. O que não tá ativado, gente, só é esse aqui, ó. Geração de receita. Tá vendo, meus amores? Geração de receita. Então, meus amores, eu vou entrar aqui, ó, em saiba mais. Porque aqui não tá ativado, não vai entrar. Eu vou clicar aqui em saiba mais. Deixa eu ver se o meu... Vai carregar, gente, carregou. Então, meus amores, ó. Aqui, onde tá esses todos verdes, é porque já foi concluído. Eu já fiz algumas coisas que eles pediram aí. Já foi concluído. E aqui, gente, já faz mais de 15 dias. Eu acho que até mais, viu? Que eu não lembro qual foi o dia que eu postei o vídeo. Mas foi depois daquele dia que eu postei aquele vídeo falando sobre essa conta. Que... Que apareceu esse aqui, ó. Aí, tava esse pontinho vermelho. Aqui é a quarta opção, né? Então, gente, é... O que é que acontece? Tá vermelho aqui, tá dizendo, ó. É canal em análise. Deixa eu botar mais perto aqui. Canal em análise. É... Você alcançou 4 mil horas de exibição nos últimos 12 meses. E mil inscritos, parabéns. Seu canal está sendo analisado para verificar a conformidade com os termos do programa de parcerias do YouTube. Ah, gente, desculpa. Eu tô lendo assim porque eu não tô muito bem das vistas, viu? E essa letra é muito minúscula. Então, no YouTube e com as nossas diretrizes da comunidade, enviaremos a decisão por e-mail em até uma semana. Então, gente, ele vai enviar a decisão por e-mail, eu não sei de quê. Eu acho que é da monetização, né? Não sei o que eles vão fazer em até uma semana. Aí, gente, aqui, ó. O processamento das inscrições no programa de parcerias do YouTube está determinado mais do que o normal. Analisamos essas solicitações assim que possível. Agradecemos sua paciência. Tá vendo, gente? Tá tudo aqui. Se vocês quiserem ver melhor, vocês podem pausar o vídeo aí de vocês e lerem, né? Como eu tô lendo aqui, gente, ó. Mas é isso, gente. Aí, deixa eu falar pra vocês. A última vez que eu olhei esse vídeo, ele não tava aqui com essa aqui, ó. Tá vendo? Esses dois aqui não estavam. Tava só essa bolinha vermelha. Aí, agora, pessoal, ele já colocou essa... Essa... Esses dois aqui, né? Aqui tem a exibição da hora e os inscritos. Eu acho, gente, que ele só vai fazer análise quando eu completar essa meta aqui. Eu não sei, né? Mas eu acho assim. Porque eu não tenho ainda esses inscritos aqui, ó. Três mil seiscentos e setenta e dois. Eu tenho... Três mil seiscentos e sessenta e alguma coisa. Eu não sei direito. Eu vou olhar pra vocês. Pra dizer pra vocês. Ó, gente. Aqui em... Em... Estúdio de criação aparece quatro mil inscritos. Mas eu ainda não tenho esses quatro mil inscritos. Ah, meus amores. Eu já alcancei a meta aqui, ó. Seiscentos... Três mil seiscentos e setenta e dois inscritos. É... Porque eu olhei de manhã e tava só sessenta e alguma coisa. E agora já tá... Graças a Deus. Tá crescendo, né? Deus é mais. Então é isso, meus amores. Eu espero que... É... Como é que eu vou falar pra vocês? Eu espero que... Aqui resolva tudo direitinho, né? E eles... É... Resolva em uma semana, como eles estão falando. Aí eu vou colocar aqui, gente. Na minha conta mesmo do Google Adicense. Pra vocês verem. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu acho que é essa. Conta associada à Google Adicense. Não é essa. Deixa eu voltar pra lá. Ah, não é aqui. É a de baixo. Configurações. Aqui, gente. Vai abrir a minha conta, ó. Do Google Adicense. Ó, meus amores. Tá vendo? Tá tudo, tudo, tudo zero aqui. Tudo zerado, né? Então, aqui tem esse, gente. Que foi o saldo. Ele tava de... Eu não lembro. Se eu não me engano, tava 102 dólares e 78 centos da última vez que eu olhei. Só que ele não aumentou nada. Esse daqui, gente. Que entrou aqui. Foi do mês passado. Eu acho que já tá com a faixa. Eu acho aí de uns dois meses, mais ou menos, ou um mês por aí, que eu não gero receita. Que não tô ganhando nada com os vídeos. Eu tô postando. Mas eu não tô ganhando nada. Não tô gerando receita, gente. E é isso, ó. Tá tudo zerado aqui. Desempenho dos últimos sete dias, ó. Últimos sete dias. Tudo zerado, gente. Também eu não tô postando muito vídeo, né, meus amores. Mas eu vou mudar isso, ó. Tudo zerado, gente. Tá vendo? Mas a minha carta do PIN, gente, ainda não chegou. Inclusive, eles falam que é pra mim fazer uma coisa e tal. Mas só que eu mandei o novo pedido, uma nova carta do Goadicense no dia 22 de dezembro. Então, eu vou esperar até o dia 22, que ele fala que é em torno de quatro a cinco semanas. Vou esperar mais pra ver se chega. Se não chega, eu vou fazer só listar novamente. Vou ver o que é que eu posso estar fazendo pra minha carta chegar. Pra mim colocar o PIN e tal e tal e tal, né? Então, é isso, meus amores. Eu vou acabar o vídeo. Porque eu já falei demais, né? Se você gostou desse vídeo, meus amores. Vocês gostaram, né? E quer ver novamente e saber, né, mais informações sobre a minha conta. Deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Que eu vou amar estar respondendo, estar fazendo o vídeo pra vocês. Eu tô mostrando tudo, gente. Vocês viram, né? A câmera não tá muito boa, gente. Que eu tô gravando com o celular da minha filha. Que ela me emprestou pra mim gravar. E é isso, meus amores. Vou ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fique com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!